Porque quando tá solto, João, mostra pra gente o que o cara faz. Exatamente, principalmente aqui no bairro Boa Vista. São câmeras de segurança que flagram a ação de bandidos de moto, que aterrorizam as mulheres, viu? Veja, nesse primeiro vídeo aí aparece o homem, já desce armado, dá voz de assalto à mulher que tá aguardando o ônibus, toma o celular dela à força, ela fica sem saber o que fazer, ele simplesmente coloca no bolso, sem se preocupar com ninguém, em plena luz do dia e vai embora. As mulheres estão sendo atacadas. Nesse outro vídeo são dois. Dois marginais, um desce, já rende a mulher caminhando, também no bairro Boa Vista, já toma o objeto dela, ou é a bolsa ou é o celular, o que der pra levar e já saem novamente. Mesmo com as câmeras de segurança tendo flagrado vários roubos como este, a polícia não conseguiu identificar até porque os caras estão de capacete, o que dificulta bastante o reconhecimento. Quando eu falo que a polícia tem que chegar atirando em bandido, tem gente que diz que eu tô com discurso violento. Violento coisa nenhuma, ninguém suporta mais esses bandidos.